Continuando o nosso estudo sobre a teoria comportamental, nós vamos falar de mais um estudioso dessa teoria, que foi Frederic Hesberg, e vamos falar sobre a teoria dos dois fatores de Hesberg. Hesberg, ele era psicólogo, então mais aí um psicólogo para esse estudo do comportamento humano. Ele traz essa teoria dos dois fatores, que também vocês podem encontrar por aí como teoria bifatorial, ou então como teoria de Hesberg mesmo. Então essas são as formas aí que podem aparecer, são os nomes que podem aparecer sobre esse estudo do Hesberg. E como que surgiu esse estudo? Como que ele foi feito? Então o Hesberg fez uma entrevista com cerca de 200 engenheiros, e ele fez essas entrevistas para identificar os fatores que causavam então a satisfação e a insatisfação ali dentro do ambiente de trabalho. E ele conseguiu identificar nessas entrevistas fatores que são motivacionais e os chamados fatores higiênicos, né? Por isso que a teoria dele se chama teoria dos dois fatores, né? Porque de acordo com as entrevistas, ele conseguiu classificar, né? Identificar, na verdade, esses dois tipos de fatores que influenciam ali no comportamento no ambiente de trabalho, os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. E aqui a gente vai, né? Falar um pouquinho sobre esses fatores, né? Que são os fatores identificados então para o Hesberg nesse estudo que ele fez. Então nós temos os fatores de higiene ou higiênicos, né? Como aparece, que também são fatores extrínsecos, né? São fatores extrínsecos, também pode ser chamado assim, porque são fatores que se relacionam com o ambiente, tá? Com o ambiente de trabalho. E nós vamos ter, do outro lado aqui, os fatores motivadores, né? Ou os fatores intrínsecos. Intrínsecos, que são inerentes à pessoa, né? Então os extrínsecos estão fora do controle das pessoas porque estão relacionados ao ambiente de trabalho e os fatores motivadores, eles são intrínsecos porque são inerentes à pessoa, inerentes à pessoa. E por serem inerentes à pessoa, o indivíduo aqui, ele tem o controle, né? Então aqui tem controle. Os fatores higiênicos, né? Que são esses fatores aqui de políticas da empresa, supervisão, relacionamentos ali de trabalho, as condições de trabalho, né? Que tá relacionado ali à sala, ao mobiliário, né? Os equipamentos que a pessoa tem ali para desenvolver o trabalho dela, salários, status e segurança, esses fatores aqui podem até deixar o indivíduo alegre, né? A pessoa trabalha num ambiente que é legal, né? Numa empresa que tem boas políticas, mas com o tempo o indivíduo, ele sente necessidade de algo mais, né? E aí entram os fatores motivadores, né? Porque todos nós temos elementos e necessidades pessoais, né? Necessidade de realização, reconhecimento, significância, responsabilidade de avanço, de crescimento dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí o Hesberg, ele conclui, né? Que é preciso motivar continuamente o indivíduo e para isso ele propôs então o chamado enriquecimento de tarefas ou do cargo, que nada mais é do que substituir, né? Tarefas simples por tarefas mais complexas para acompanhar o crescimento individual de cada funcionário, né? Ele propõe que os funcionários, né? Que os indivíduos, eles tenham desafios mesmo, que eles sejam desafiados a utilizar o seu conhecimento, que eles sejam desafiados a propor alternativas, né? Que eles sejam desafiados a se melhorarem como profissional, né? Buscarem treinamento, buscarem novos conhecimentos, né? E aqui tem uma questão bem interessante do uso dessas palavras aqui, né? Insatisfação, sem satisfação, sem satisfação e satisfação. Porque uma coisa que a gente vai ver numa questão mais à frente, é que satisfação não é o contrário de insatisfação, né? Então, assim, o indivíduo, ele, se ele tem esses fatores motivadores positivos, ele fica satisfeito, né? Se ele não tiver, ele não fica insatisfeito, né? Ele fica sem satisfação. É como se ele ficasse neutro nessa posição. E a mesma coisa acontece com os fatores de higiene. A gente vai ver isso na questão que vem agora, para entender um pouquinho como que isso funciona, né? Na prática, como que isso vem sendo cobrado nos concursos. Mas antes a gente vai ver só uma parte teórica aqui, que explica um pouco, dá um pouquinho mais de subsídio para a gente fazer a questão a seguir. E é um conceito aqui do Chavenato, tá? Ele vai falar dos fatores higiênicos, que corresponde à perspectiva ambiental, tá? Então, quando a gente falar de fatores higiênicos, está sempre relacionado ao ambiente. E constitui os fatores tradicionalmente utilizados pelas organizações para se obter motivação dos empregados. Então, tradicionalmente, as organizações são presas a acharem que somente os fatores higiênicos, as questões do ambiente de trabalho, aqueles elementos que ela proporciona ali para o empregado, é capaz de motivá-lo, tá? Só que ele fala, contudo, os fatores higiênicos são muito limitados em sua capacidade de influenciar poderosamente o comportamento dos empregados. Quando esses fatores higiênicos, ó, são ótimos, simplesmente evitam a insatisfação. Uma vez que sua influência sobre o comportamento não consegue elevar substancialmente e duradouramente a satisfação. Por isso, são chamados de fatores insatisfacientes, né? É uma palavra até difícil da gente pronunciar rápido. A gente tem que parar e falar ela com calma para poder sair direitinho, tá? Então, se fatores higiênicos são ótimos, tá ok, eles simplesmente evitam a insatisfação. Então, assim, o indivíduo permanece ali tranquilo, né? Agora, se algum desses fatores relacionados ao ambiente de trabalho, né? Uma cadeira que não tá numa ergonomia muito boa, uma mesa ali que tá bamba, um computador que não tá funcionando direito, isso gera uma insatisfação para o indivíduo. E aqui, ele vai falar também dos fatores motivacionais, dizendo que esses fatores produzem efeito duradouro de satisfação. Por quê? Porque são fatores inerentes à pessoa, né? O indivíduo se sente muito bem ali com esses fatores motivacionais porque faz parte da conquista dele. Ninguém está dando para ele aqueles fatores, né? É uma conquista própria, é uma realização profissional que ele tá tendo, né? Ou uma realização dentro daquela organização onde ele faz parte. Então, fatores motivacionais produzem efeito duradouro de satisfação e de aumento de produtividade em níveis de excelência. Isto é, acima dos níveis normais. Quando os fatores motivacionais são ótimos, eles elevam a satisfação. Quando estão precários, provocam a ausência de satisfação. Por essa razão, são chamados de fatores satisfacientes, né? Então, aqui a gente vê que fatores motivacionais, quando ótimos, elevam a satisfação. Quando precários, simplesmente não trazem satisfação. Não geram insatisfação, a falta da satisfação. Eles não ficam insatisfeitos, mas simplesmente não se sentem satisfeitos. A gente vê que é um jogo de palavras, é um pouco complicado, né? Da gente guardar essa relação, né? Porque quando a gente pensa em satisfação, quando a gente pensa no contrário da satisfação, a gente pensa na insatisfação. Mas nem sempre é assim. O indivíduo, ele pode ficar neutro. E aí, essa neutralidade é a ausência da insatisfação. Então, aqui a gente tem uma questão de múltipla escolha, né? Do técnico de nível superior. Então, diz que os estudos referentes aos elementos capazes de gerar satisfação ou insatisfação no trabalho e influenciar a motivação e o comportamento do ser humano no desempenho de suas funções profissionais, levaram, então, a algumas conclusões. E a questão pede aqui para a gente assinalar V para verdadeiro e F para falso. Na primeira afirmação, diz o seguinte, que houve a compreensão de que para a motivação no trabalho, há fatores motivacionais e fatores higiênicos. Então, a gente vê que na teoria dos dois fatores de Hesberg, quando ele faz aquela entrevista com os 200 engenheiros, ele identifica que existem, sim, para a motivação no trabalho, dois tipos de fatores motivacionais e fatores higiênicos. Então, aqui está verdadeira essa afirmativa. Segunda afirmativa, fatores higiênicos são aqueles que podem diminuir ou impedir a insatisfação, mas não agregam satisfação. E é exatamente isso, né? Os fatores que agregam satisfação ao indivíduo não são os fatores higiênicos. Realmente, isso aqui está correto. O que vai agregar satisfação são os fatores motivacionais. Então, o que agrega satisfação é o fator motivacional. Então, está correto, né? Porque ele diz que fatores higiênicos podem diminuir ou impedir a insatisfação, ok? Fatores higiênicos são aqueles relacionados ao ambiente e que esses fatores higiênicos não agregam satisfação. Isso mesmo, porque o que agrega satisfação são os fatores motivacionais. Então, essa questão, essa afirmativa aqui também está verdadeira. E a gente vai aqui para a terceira afirmativa. Os fatores satisfacientes, ou sejam, os fatores que geram satisfação, são aqueles capazes de anular a insatisfação, permitindo que o trabalhador siga motivado. E aqui a gente vê que a questão, que a afirmativa, ela é falsa. Por quê? Porque fatores satisfacientes, vamos colocar aqui, né? Esses satisfacientes, a gente lembra de quê? De satisfação. Vamos fazer um esqueminha aqui. Satisfação. Que são os satisfacientes. E as bancas gostam, viu gente, de fazer um jogo aí de palavras com esses termos, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento. Satisfação é o contrário, né? Então, assim, satisfação, o contrário, desculpa, de satisfação é ausência de satisfação. Então, sempre que falar da teoria dos dois fatores, lembrar disso, satisfação, o contrário dessa palavra satisfação é ausência de satisfação nessa teoria, tá? Então, a gente esquece aí da insatisfação e lembrando sempre que o contrário de satisfação, ausência de satisfação, tá? E, aqui só pra gente lembrar, insatisfação, que é esse outro palavrãozinho aqui, insatisfaciente. O contrário de insatisfação, o contrário de insatisfação, na teoria dos dois fatores, é ausência de insatisfação. Então, é a neutralidade, tá? Então, aqui a gente ter esse conceito aqui bem guardado, lembrar sempre disso, para não errar, às vezes, por uma bobagem, uma questão que fale da teoria dos dois fatores, porque, como a gente falou, as bancas gostam de fazer esse jogo de palavras para confundir. Então, se a gente está naquela leitura rápida ali, para resolver logo a questão, a gente pode se perder nesse momento. E, aí, a gente vê, né, que das afirmativas, das alternativas que a gente tem aqui, a que responde a questão é a letra D de dado, tá? Então, a nossa resposta aqui é verdadeiro, verdadeiro e falso. E, aqui, a gente avança mais um pouquinho para uma outra teoria, que é a chamada teoria X e teoria Y, que ela foi feita aqui, né, foi idealizada pelo Douglas MacGregor, outro psicólogo aqui, psicólogo social. E, aí, o MacGregor, ele faz esse estudo da percepção acerca do indivíduo no seu ambiente de trabalho, né, como que esse indivíduo, ele se comporta dentro do ambiente de trabalho. Ele desenvolve, então, a teoria X, que é voltada para uma gestão mais tradicional, que é uma gestão centralizadora. E, ele traz também a teoria Y, que é uma gestão mais moderna, mais inovadora, né, é uma gestão aqui descentralizada, então, ela é descentralizadora e participativa. Então, o MacGregor traz essas duas teorias e faz, aí, uma divisão, né, uma voltada mais para uma gestão centralizadora e uma para uma gestão mais participativa, ali, do, dentro da organização. Aqui, a gente vê, né, então, esses fatores dentro da teoria X e da teoria Y, quais são as características, principalmente, dos indivíduos que trabalham naquela organização. Então, esse estudo do MacGregor mostrou, ali, o comportamento dos indivíduos naquela organização que tem uma gestão mais centralizadora, por que que ela é mais centralizadora, né, por que que os gestores escolheram centralizar mais, ali, a gestão, as decisões. E, também, na teoria Y, por que que esses gestores resolveram tratar a gestão, ali, de uma forma mais descentralizada, mais participativa, né, como que eles enxergam os indivíduos dentro dessas organizações e por que optaram por esse tipo de gestão. Então, a gente vê, aqui, que a teoria X, né, quando o MacGregor faz esse estudo, ele identifica na teoria X que as pessoas são vistas como preguiçosas e indolentes, né, e, ao serem preguiçosas e indolentes, elas evitam o trabalho, elas evitam responsabilidades e, por isso, para que elas possam trabalhar, né, serem produtivas e realizarem, ali, os objetivos determinados pela organização, elas precisam ser controladas e dirigidas, né, principalmente controladas. E, aí, esse controle todo remete, então, a essa parte mais centralizadora, centralizadora das decisões, né, das... as ações são mais impostas, né, para os indivíduos aí que trabalham nessas organizações que têm essa abordagem da teoria X. E, na teoria X, também, eles acreditam que os indivíduos são ingênuos, sem iniciativas, né, então, é um tipo de teoria que tem muito a ver, né, a teoria X, ela tem muito a ver com a teoria... Vou botar aqui, ó, teorias... científica... clássica... e a burocrática. que nós já vimos, né, que são abordagens que tratam mais dessa questão da centralização, mais do controle, da... da rigidez dentro ali do processo de gestão dessas organizações. E, no contraponto, McGregor traz a teoria Y. Nessa teoria Y, a gente vê, né, que os gestores enxergam as pessoas como seres que são esforçados, né, que estão ali realmente para trabalhar, para fazer o trabalho delas, executar as tarefas que elas precisam fazer. O trabalho para essas pessoas é natural, né, então elas não evitam, é algo que faz parte do dia delas, que é uma necessidade que elas têm de trabalho, elas procuram e aceitam responsabilidades, né, elas não fogem, digamos assim, da raia, né, elas procuram ter responsabilidade, elas aceitam quando essas responsabilidades são delegadas a elas. Elas podem ser automotivadas e autodirigidas, ou seja, elas conseguem caminhar com as próprias pernas, desempenhar as atividades delas sem ter nenhum tipo de controle, né, ou supervisão ali, tendo que forçar elas a trabalharem, e elas são criativas e elas são competentes. E a gente vê que as organizações que estão aqui, né, dentro dessa teoria Y, elas trabalham com a delegação, delegação de poder, com a ampliação do cargo, e com a participação nas decisões. E a gente vê, né, que a teoria Y, ela é uma teoria mais moderna, ela cabe para as organizações atuais, né, porque as organizações modernas, as organizações de hoje em dia, elas trabalham mais com essa flexibilidade, elas buscam, né, extrair dos seus colaboradores o que eles têm de melhor na parte da criatividade, da solução de problemas, né, na tomada de decisão, então essas organizações, elas delegam mais poder para os seus colaboradores, né, elas fazem com que eles participem nas decisões e que eles se sintam parte do todo, né, eles não são apenas uma engrenagem dentro daquela organização, né, eles são vistos como um capital humano e não como uma mera mão de obra, como eles eram vistos e entendidos lá nas primeiras teorias administrativas e que estão caracterizadas dentro da teoria X. aqui nós temos uma uma parte teórica aqui, né, do chave nato, onde ele vai dizer que a teoria X representa o estilo de administração da administração científica de Taylor, né, como nós falamos, da teoria clássica de Fayol e da teoria da burocracia de Weber. A teoria X força as pessoas a fazerem exatamente aquilo que a organização pretende, né, então aqui a gente vê, ó, a teoria X força as pessoas, né, aquilo rígido, centralizado, controlador, né, eles dirigem as pessoas para fazerem exatamente aquilo que a organização pretende, independente de suas opiniões, né, então opiniões e objetivos pessoais não são levados em consideração, tá, na teoria X. já a teoria Y propõe um estilo, né, de administração, ó, participativo, baseado, então, nos valores humanos e sociais, né, a gente já vê aqui uma humanização maior do indivíduo dentro da organização. E aí ele diz, né, que enquanto a teoria X é a administração por meio de controles externos, impostos às pessoas, a teoria Y e isso é a administração por objetivos que vai, então, realçar a iniciativa individual, né, a criatividade, criatividade, né, a participação mesmo. Os indivíduos têm espaço aqui pra auxiliar ali a gestão daquela organização com suas opiniões, com o seu conhecimento, com a sua vivência. E aqui nós temos uma questão, né, do CESP de 2013, que pede pra julgar o item relativo ao comportamento organizacional e a organização da função de gestão de pessoas, dizendo que o gerente que atua com base no modelo de liderança da teoria X desenvolvida lá pelo McGregor acompanha seus trabalhadores de modo cerrado. Então, esse acompanhamento aqui de modo cerrado, pois não acredita que seus colaboradores estejam dispostos a trabalhar. E exatamente isso, né, tá certo. Quando o gerente, ele acompanha, né, os trabalhadores dentro da liderança da teoria X, é de modo cerrado, então ele faz isso de modo controlador, né, pois não acredita que seus colaboradores estejam dispostos a trabalhar. É aquela característica, né, de acreditar que os trabalhadores são preguiçosos, né, são lentos, são displicentes, que não querem ali dar o melhor, eles não querem fazer as atividades por livre e espontânea vontade, eles precisam de alguém ali que imponha a... o controle, né, para que eles possam, então, desempenhar o papel deles. e aqui nós terminamos o estudo da teoria comportamental, né, essa teoria aí que vai, né, trazer o estudo do comportamento humano, esse estudo que é tão importante, né, para o gestor saber o que fazer ali para motivar a sua equipe, respeitando que cada indivíduo tenha as suas características, tenha as suas vivências, tenha as suas necessidades e as suas aspirações pessoais. E o bom gestor é aquele que entende tudo isso, né, que entende o seu colaborador e tenta ali alinhar os objetivos pessoais do colaborador com os objetivos da equipe e também com os objetivos da organização. Então, nós sugerimos que vocês leiam a parte teórica, né, da teoria comportamental, façam o máximo de exercícios possíveis para poder, né, guardar aí esse conhecimento, se sentir mais seguro quando se deparar aí com questões sobre a teoria comportamental. Até a próxima!